O grande ponto de interrogação seria se o espaço era suficiente para comportar todos os produtores e expositores e se teria uma estrutura necessária para atender a todos os visitantes. E com certeza foi feito e realizado com sucesso, como diz o prefeito Jesualdo Pires. É um orgulho muito grande para nós de paranaenses, para Rondônia. Essa festa, essa feira da sexta edição, ela marca um paradigma de um novo local que foi doado pela prefeitura de 50 hectares. Foi feito um trabalho muito forte aqui, através do governo do estado, DR, prefeitura municipal. E em um tempo recorde, a gente está aí em uma cidade, isso aqui é uma cidade. Se vocês andarem aí, vocês vão ver o que aconteceu nessa área. Nós temos 15 hectares de cultivares, de área tecnológica, onde o produtor terá a oportunidade de aprender, ver novas técnicas para melhorar a sua eficiência, a sua produtividade nas suas propriedades. E além disso, ele terá a oportunidade de comprar, adquirir equipamentos, máquinas, insumos, animais para melhorar a sua produtividade, através de créditos subsidiados e direto da indústria. Quer dizer, com valores muito menores, adquirindo aqui na Rondônia Rural Show. Então, isso aqui é uma feira de negócios diferentes, como outras que tem rodeio, que tem shows. Aqui não tem show, não tem rodeio, não tem bebida alcoólica. Fecha às 18 horas, mas é uma festa que o grande artista, o grande astro é o produtor rural. Então, a gente convida todos para virem para cá, fazer negócio, aprender. As pessoas que também não são agricultores, venham aqui. Tem muita coisa bacana e a gente está muito feliz, agradecido ao governo do estado, através do governador Confúcio Moura, através do Padovani, que é o secretário da Agricultura do estado, porque de Paraná, fincou na região central, definitivamente, a Rondônia Rural Show. E eu tenho certeza que dentro de quatro, cinco anos, nós estaremos entre as duas ou três maiores feiras desse país. Pode anotar o que eu estou dizendo. Secretário, hoje nós vemos a Rondônia Rural Show um sucesso, graças ao trabalho, à coletividade, tanto dos agricultores envolvidos em tudo isso, um sucesso. É a determinação do nosso governador Confúcio Moura, o foco é o agronegócio, é o que sustenta esse país e não é diferente desse estado. Então, esse mega evento, em parceria com a Prefeitura Municipal, que nos cedeu esse espaço de 50 hectares, e está aí essa mega estrutura, trabalhando a pesquisa, o que nós temos de melhor, de moderno e tecnologia para o campo está nesses 50 hectares. Então, estamos recebendo um público expressivo aqui nesse primeiro dia, e são quatro dias de evento. Inicia às 7h30 da manhã, todo dia, finaliza às 18h, e nós vamos até sábado, às 18h, o último dia desse grande evento. O senhor falou de uma coisa muito importante, que é a questão do envolvimento de outros estados também, aqui na Rondônia Rural Show, até mesmo outros países. Nós estamos com a reunião, fizemos a reunião do Conceagre, o Conselho Nacional de Secretários de Agricultura do Brasil, aqui em Jiparaná, no dia de ontem, finalizamos no dia de hoje, e nós estamos aí com o secretário de Agricultura do Mato Grosso, do Acre, do Tocantins, do Amapá, do Amazonas, todos eles vindo conhecer e estão se surpreendendo com essa estrutura, essa mega estrutura que o governo do estado implantou aqui. Então, vão levar essa semente boa da Rondônia Rural Show para o estado deles também. A Sexta Rondônia Rural Show tem uma expectativa positiva, nós estamos abrindo e a quantidade de gente é grande, estou aqui ao lado de cinco secretários de Agricultura do Brasil, está aqui o Acre, está aqui o Amapá, está aqui o Tocantins, está aqui o Mato Grosso, enfim, vários estados vieram aqui nos prestigiar, provavelmente vieram em São Paulo, não é? Então, é uma crença, uma solidariedade enorme que nós estamos recebendo do Brasil. Então, eu quero contar com os rondonienses, eu quero contar com toda a cidade do estado de Rondônia, aqui em Giparaná, nesses dias, para prestigiar esse evento. É um evento do estado, não é um evento do governo, não. Isso aqui tudo é construído, essa cidade cenográfica, é construída pelos produtores, não é? Aqui tem exposição de tudo, laboratórios de tudo, então você rodando aqui com paciência, você sai daqui totalmente transformado. Então, é uma feira de negócios e oportunidades, viu? Eu convido a todos vocês. A riqueza, o PIB rondoniense, eu espero que o Brasil reaja, porque se o Brasil reagindo positivamente, Rondônia crescerá o dobro da economia nacional, ou triplo. Então, a Rondônia é diferente, é especial, nós temos oportunidades reais de crescimento.